Música São 20 para as 5 da manhã A gente acabou de ter uma surpresa Bem desagradável Simplesmente está chovendo aqui dentro de casa Cara, não sei o que aconteceu O Ítalo está desmontando ali A estrutura da Clara Boy E esse bonitão aqui não quis dormir na cama essa noite E eu levantei para ir no banheiro E fui ver se estava tudo bem com ele deitado ali no sofá O chão estava simplesmente todo molhado Todo molhado E eu estava vindo pingar Isso aí, será que ficou aberto alguma coisa aqui? Está tudo molhado E aí cara, ele levantou E tem uma goteira dentro de casa Era tudo que faltava Fala a verdade Não pega em algo Hein? Isso foi culpa sua Que eu não quis dormir na cama Ah Não, não merece cara O que você está fazendo? Vou dar uma ré com o carro Para ver se sai um pouco dessa água que está aqui em cima E ameniza mais um pouco Vamos ver Olha quem já acordou aqui também O que? Quem acordou Deixa eu chamar a louca O Pingo estava dormindo aqui, está vendo? E aí eu vim ver se estava tudo bem com ele E aqui está tudo molhado O chão estava todo molhado Botei até minha toalha, está vendo? Foi a primeira coisa que eu vi Sabe o que é mais engraçado? Que ontem, quando a gente saiu de noite lá da casa da Verinha Ela ainda falou assim Olha, qualquer coisa que aconteça Vocês batem aqui qualquer hora da noite E a gente falou Cara, mas o que pode acontecer? Não tem nada que pudesse acontecer Se tiver um tsunami Ou se tiver um temporal A gente está dentro de casa Olha Eu não sei mais o que esperar Olha, esse aqui está dando Tem várias coisinhas aqui Olha, esse aqui está pegando Esse troço amarrado Dá aqui bem aqui Aqui está tudo molhado Eu não sei Se aqui embaixo Eu não sei se chegou Nossa, aqui está tudo molhado Aqui Deve ter molhado o armário lá embaixo Está vendo? Aqui está tudo molhado Jesus amado Eu vou botar um nivelador do carro lá na roda Para ficar mais assim Para a água correr direto Para não acumular em nenhum lugar aqui no teto Vamos ver se funciona Mas são dois princípios da manhã Agora é tentar isso aí Botar o carro um pouco mais inclinado Tentar voltar a dormir Porque daqui a pouco já está na hora de acordar Porque tem que torcer para parar de te ver Para a gente poder terminar de colar Os adesivos aqui fora Que verão legal, hein? Ó Verão 100% em Portugal Não é fácil não São imprevistos O que acontece com a gente na estrada Porque não tem jeito E a gente tem que resolver da melhor forma Amanhã Vou pegar uma escada emprestada Vou botar lá em cima Ver o que aconteceu Onde está soltando Porque o carro é todo vedado Com uma borrachinha Tipo uma massinha, sabe? Ele é todo vedado Só que com o calor, com o sol Essa borrachinha pode ir ressecando Com a vibração do carro Ela pode soltar em algum ponto Você vai ter que fazer a reposição dessa massinha E aí amanhã eu vou ver Onde está essa folga Esse furo Para eu conseguir fazer essa reposição Ainda tem que comprar essa massinha Que eu não sei aqui onde vende Vamos ver E hoje vocês vão ver A nossa autocaravana pronta Adesivada O adesivo, graças a Deus Está tudo bem Foi lá ver agora Meti a mão assim Viu se estava tudo certinho Se ia soltar Não, está super bem instalado Vamos ver Agora eu vou botar esse polvo todo para dormir Oi, papai Que felicidade é essa, a hora da manhã? E depois desse susto de hoje de manhã A gente volta agora Para a nossa missão anterior O pior que era colar os adesivos Um problema de cada vez Vamos dizer Né, Bruninha? É Já aproveitamos para tomar banho Lá na casa da Bruninha Para não gastar a água deles, né? Verdade E poder tomar um banho, gente Que lavar cabelo Sem se preocupar É vida Mas agora a gente volta para a missão Aqui, né, Bruninha? Vamos colar Hoje a gente termina, né? De colar esses adesivos? É Hoje a gente termina O solzinho saiu Então acho que vai dar Tudo certo Muita coisa já Guardar a toalha, a mochila Estralhas dentro do carro Para ajudar os meninos aqui fora Caraca, cara Que figura É um gato de coleira Nunca vi isso na vida É uma gatita Oi, Juju Saiam, moscas E lá está Terminamos o nosso motorhome Agora estamos de cara nova E vamos passar por esse motorhome E vamos passar com esse motorhome Por diversos lugares do mundo Do planeta Da Europa De Portugal Da Espanha Gol Pra ser sincero Ficou muito melhor Do que a gente imaginava Que iria ficar Graças ao Dr. Robson Também da Verinha Que ajudaram muito E a gente está muito Natiffeito com o resultado Espero que vocês tenham gostado Também A gente amou A gente achou que ficou lindo A gente agora vai começar A apresentar quem são as pessoas Que estão no nosso motorhomem Com a gente E é claro que tem alguns detalhezinhos Que a gente depois vai acertando Aos pouquinhos Que a gente vai fazer Mais algumas coisas Vamos fazer mais adesivos E vai ficar Com certeza no reino Eu já prevejo Nós saímos Nós saindo na capa Da revista Globo Do Fantástico Na RTP SIC Na CNN News Naqueles jornal Na Al Jazeera Lá na Arábia Falando Casal de brasileiros Viajam com o motorhome Mais bonito do mundo Do world Do planeta Das galáxicas Por que não E agora Vamos lá Doutor Robson Porque a gente ainda tem que resolver Aquele problema No vazamento de água Enquanto isso O Lorraine vai ficar editando os vídeos Aqui na casa da Verinha Concorda, Lorraine? Já acabaram? Gostou, Bruninha? Sim Nota Fala ali qual nota Que você dá pra câmera De 1 a 0 a quanto? Ó Pra gente não ter muito problema De interpretação É de 9 a 10 9 é muito ruim E 10 é bom Qual que você escolhe? 10 Ah, bate aí Muito bom Eu vivo aqui Eu vivo aqui dentro Tchau, boa tarde Tchau Eu vou dormir aqui hoje Ih, vamos ver Vai mesmo? Vou Tchau Bom, vocês viram que Bruninha prometeu Então promessa é dívida Mais tarde vamos ver se Bruninha vai dormir com a gente Ou não, hein? Papais animados Uhul Tchau E aí Bom dia! Bom dia! Dormiu bem? Sim, essa cama é muito boa. Agora eu quero dormir aqui todo dia. E pior que é verdade, gente. Essa cama daqui de cima é muito boa, cara. Ela é maior do que a cama lá de trás, onde a gente dorme. E ela é tão confortável que eu acho que eu vou começar a aderir um pouco e dormir aqui também. Eu vou dormir aqui, olha. Vou me esconder aqui e ir até a próxima viagem. Você quer subir? Você quer subir? Você quer subir? E a Nina e o papai dormiram agarrados na Bruna essa noite, gente. O papai dormiu aqui. A Nina dormiu aqui igual uma pessoa? A Nina dormiu bem no meio aqui entre eu e Bruninha, cara. Mas ela ficou grudadinha em mim, né, Nina? Nha, Nha, Nha. Oh, meu Deus. Como que foi pra você dormir cheio de espaço hoje? Olha, acho que eu nunca dormi tanto espaço assim, cara. Foi bom e não foi bom ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque a cama é pequena e ele é muito grande. Mas só você e Pingo, Ítalo. Qual foi a sensação? Tá bom. Mas enquanto é bom, né, ter um espacinho pra você dormir, poder esticar as pernas, abrir as pernas. O Pingo também agradeceu. No meio da noite, a Nina me acordava pra eu fazer carinho nela. E olha, eu soltava, ela botava a pata na minha mão. Ela gosta de você. E eu gosto dela. Oh, meu Deus. Minha chapeca. Acorda, acorda. Por que que me acordou? Deixa eu fazer carinho pra ela não me acordar. Na verdade, eu já acordei. Fofoca. Que é carinho, né? Oh, meu Deus. Fecha sua orelha. Ficou tudo isso, Pinguinho? Deixa elas lá, né, Pinguinho? Gente, fica aqui só os homens. Eu, Pinguinho e Popeye. E lá fica Nina, Lorraine e Bruninha. Tchau, tchau. E depois desse almoço Um almoço maravilhoso Bem no parquinho Olha que maravilha Um almoço no parquinho Com a família toda reunida A gente vai encerrando hoje por aqui Porque estamos cansados Esse adesivo cansou a gente demais, né, Lorraine? Ah, gente? Pergunta aqui, ó Pra essa pessoa que tá aqui na minha frente Pensado demais E momento de mensagem Chegou a hora da mensagem do dia A gente está preparando a nossa próxima viagem Podemos dizer que é temporada 2 desse canal E a gente vai precisar de uns diazinhos Sem postar vídeo Pra que a gente consiga se organizar Pra a gente começar a fazer a nossa temporada 2 Então, a gente espera vocês Em breve voltaremos nesse canal Viagem Animal! Tchau! 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 Tchau!